Olá, câncer! Como é que vocês estão, meus amados? Eu espero que muito bem. Aqui é a Patrícia do canal Bentarô. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos para mais uma leitura semanal, intuitiva, para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar para todos. Então, pegue apenas o que for para você. O que não for, por favor, solta para o universo, pois pode servir para uma outra pessoa. Certo? Gratidão, gratidão, gratidão. O que vem no caminho de câncer? Qual a energia dessa semana para câncer? As de ouros, uma grande e nova oportunidade se apresentando, chegando para você. Algo muito bom, tá? O que mais? Oh! Rainha de paus, o mago. Falando que o que chega é resultado de uma manifestação. Algo que você desejou, que você manifestou, que você sonhou, que você jogou para o universo, vai se materializar. Ai de ouros é uma grande oportunidade de iniciar algo. Aqui eu vejo você iniciando uma situação, manifestando esse novo, manifestando essa conquista. Vai conquistar algo que vai te deixar aí, ó, felicíssima, muito feliz. Rainha de paus, ela traz o que? Energia de felicidade, novidades. Então, se prepara aí que a semana é de portas abertas. Situações novas, situações boas, resultados positivos. Uma conquista. O que mais? Nove de ouros não estou falando. Nove de ouros é uma carta que fala de você conquistando a sua independência. Conquistando a sua felicidade, a sua independência. Um bom trabalho, um bom emprego, uma boa promoção. Um bom cargo. Você num patamar, câncer, de sucesso. É o que eles estão mostrando. Ais de ouros com nove de ouros é um sucesso garantido. Sem sombra de dúvidas. O sucesso é seu. Protegendo a tua energia. Isso aqui, que vem para você, é resultado das suas orações. É resultado do seu pedido. Resultado do seu esforço. Resultado da sua disciplina. E você vai ficar numa situação que você vai, inclusive, poder escolher o que você quer. Mas isso que vem é muito bom. Muito bom mesmo. Falando que o sucesso é garantido. Porque houve aqui, ó. Fundo do deck como mensagem oculta. Houve o sucesso. Houve um... Antes disso, houve um plantio. Houve uma dedicação. Houve uma paciência da sua parte. Houve muita disciplina. Muito sacrifício. E agora, você vai colher, sim. Depois dessa longa espera. Você vai colher os resultados desse teu esforço. Dessa sua abdicação. Que eu vejo que você aqui teve que cortar as situações da sua vida. Ou teve que se privar de situações. Para estar onde você está agora. E a espiritualidade vai colocar na tua mão. Esse ais de ouro. Vai colocar na tua mão o sucesso. Vai colocar na tua mão o reconhecimento. Porque você é merecedor. Porque você é merecedor. De ter sucesso. De ter independência. De estar numa situação confortável. De ter estabilidade financeira. Engraçado. É que eu vejo você muito independente. Muito independente. Muito independente. São portas que se abrem para você. Que te levam a uma autossuficiência. A uma independência. Eu vejo aqui um otimismo. E uma autoestima. Sabe? Elevadíssima. Você aqui ó. Blindada. Espiritualizada. Se protegendo. Não é qualquer pessoa. Que vai entrar nessa tua energia. Porque você está aí ó. Numa energia de sucesso. Eu estou caminhando para o sucesso. E eu estou me protegendo. Sim das energias contrárias. Não deixe qualquer situação entrar na minha vida. Principalmente agora que eu estou. Alcançando tudo que eu sempre desejei ter. O mágico. O alquimista. Ele traz essa energia de manifestação. Eu estou criando. Criando o meu sucesso. Criando a vida que eu sempre sonhei ter. E não é todo mundo que vai fazer parte. Dessa situação. Desse universo que você está criando. Porque aqui vem um sucesso garantido. Rainha de Paus. Garante esse sucesso. Garante essa estabilidade. Essa segurança. Garante essa paz. Aqui é você. Alcançando. Tudo que você sempre sonhou. E desejou ter. E aqui falando. O sete de copas fala também de um pedido que você fez a deusa. Ou a um deus. Você fez um pedido e ele será atendido. A deusa vai atender o seu pedido. Fala das escolhas também. As escolhas que você fez. Para estar onde você vai estar. Foram escolhas assertivas. Você soube muito bem escolher o teu caminho. E a garantia é o sucesso. É esse as de ouros. É essa grande oportunidade. É essa porta que se abre para você. Certo, meus amados? É isso que eu tenho por hoje. Gratidão infinita. E até a próxima como sempre. Um beijo. Tchau, tchau.